Beleza galera, tava aqui em Vela da Rocha hoje Com a galera aí ó Vamos lá gente, vamos lá pro Xadu Como é que vai dar nessa trilha aí? Muito tempo parado, valeu Vamos lá, vamos lá 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 Vou jogar o outro atrás Fai nao! Fai nao! Fai nao! Oceana te aço? Da! Oceana te aço? Comilha comigo Ela tá valendo Comilha 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 Coilno Então Comilinha Brasque Vamos lá. 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 Não, não vou parar, bate até assim, três e morre, não vou seguir, não? O que é isso? O que é que eu estou falando? Caralho, ano passado eu tentei umas 15 vezes e subi esse morro e não consegui Porque está mais sujo e hoje esse ano está mais limpo, rapaz Eu perdi ali, voltei ela e encheu o cão de novo Ele não! Pode atravessar a ponte e fazer assim de novo Não, vai de boal! O que é? O que é? É isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, caiu! Ficou com medo? Ficou com medo? Aqui em cima é ele ó! Ficou com medo! 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 A porra, hein? Ô roia! Ô roia! Ô roia! Vou voltar. Vai! Deixa eu conseguir mudar o problema aqui, ó. Se você vier com ela reta, vai ser melhor, hein? Reta, né? Ah, moleque! Põe ela reta, você viu? Aham. Ali a gente perde ela. A CRF fica com medo de usar reta aqui. Não, mas vem também. Ele vai vir ou não? Ele vai vir ou não? Ô meu filho, se você quiser vir, você pode. Pode vir reto. Passa reto. Segundo, olha que funha a mão até embaixo, deixa pular pra qualquer lado. O negócio é acelerar. É acelerar. Vai! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.